Servidores da unidade prisional de Águas Lindas flagraram o momento em que o homem tentava arremessar um pacote de drogas pra dentro da unidade. Você tá vendo aí, ó, tinha celular também, viu? Eram 78 gramas de maconha que estavam dentro de um saquinho. O homem também tentou jogar um celular e um carregador. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil de Águas Lindas. O homem conseguiu fugir e um procedimento interno foi aberto pra apurar quem receberia o pacote, porque, é claro, essa pessoa que tá presa ali também vai ser penalizada.